Mão alim, no bim, fé, tão sira, mas Jesus morreu-se a sua domina. Raxolo não agradece para o marroma pela fotão biba em dané ato ita belha suru malu. No ita sei belha haxolo camutuque e a festa Páscoa vinte e vinte. E a razão dunima ita tu agradece tamba, ita sei belha libur camutuque ato celebra Páscoa no dar família. Basa e raibara que é mundo família lá completo tamba membro família balum moras e hospital no balum mos mate tamba pandemia idané ma ita ranou in sira liliu idané oração ato Jesus morreu-se a encoraja a sira nebe desesperado na forma na sira nebe e na coca um laran Mão alim, no bim, fé, tão sira Páscoa tina unico e a história credo universal no liliu e timor leste Páscoa ne preocupa com o e-ma-selo no e-ma-selo que nem a saúde liliu o e-ma-selo que tem a tutelos e rog calamidade persevera e assustar no laram metim no ratene paciência atbelemanam boat hot boas festas Páscoa boas festas obrigado